Olá amigos, tudo bem com vocês? É muito bom poder falar nesse canal aqui com vocês. Eu sou o pastor Pedro Ribeiro e nós vamos estar durante essa semana juntos. Uma jornada especial, compartilhando um pouquinho daquilo que a lição da Escola Sabatina tem nos trazido. Essas lições especiais. Hoje a lição é a lição 6 e traz como título a Juntem Tesouro do Santo. Então convido você durante essa semana a ficar ligadinho aí para a gente poder aprender e crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Tome a sua lição aí e vamos juntos crescer e se desenvolver para ver o que Deus tem para falar a nós durante essa semana. Então vamos comigo. O título é A Juntem Tesouros no Céu e o verso para memorizar diz assim De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Mateus 8, 36 e 37 Eu tenho falado e gosto muito de uma frase que diz assim Tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Isso me faz pensar, essa frase me faz refletir, tem sido parte da minha vida. O que eu tenho feito com aquilo que Deus tem me dado? Não só os recursos financeiros, mas também o meu talento, os meus dons, o meu tempo. Será que eu tenho investido na eternidade ou nas coisas inúteis, passageiras aqui deste mundo? E a lição vai chamar a atenção minha, sua, para esse tema tão importante Onde nós estamos acumulando os nossos tesouros? Será que é aqui na terra ou na eternidade? E aí tem um texto que a lição destacou em Mateus capítulo 6, verso 19, verso 20 que você conhece Que diz assim Então, essa semana nós vamos pensar e refletir Onde temos acumulado, colocado o nosso tesouro? E aí tem um outro texto que em Mateus capítulo 6, verso 21, diz assim Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração Onde está o teu coração? Seu coração está na onde? Está aqui nesta terra ou nas coisas eternas? Então lembre-se, tudo aquilo que não é eterno, é eternamente inútil E eu convido você durante essa semana a refletir e a pensar Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Porque ali estará o seu coração Então, que Deus abençoe E junte-se a mim Amanhã estaremos juntos e cada dia estaremos juntos Compartilhando algo específico aqui da palavra de Deus Vem comigo nessa caminhada E Deus abençoe 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 O que é isso?